Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Tânia, sou do blog Yes Moderna, vim fazer uma série de vídeos sobre produtos BBB. O primeiro vídeo dessa série vai ser sobre produtos de maquiagem que a gente encontra na região da 25 de março, mas também para quem não é de São Paulo, encontra na sua cidade, porque esses produtos, além deles ter um preço bem popular, a maioria das lojas do interior, outras cidades, outros estados, sempre uma lojinha perto da sua casa vai ter esses produtos. As marcas desses produtos são Fenza, Rubem Rose, Jasmine, então assim, uma farmácia, uma lojinha, né? Sempre vai ter uma paleta de sombra, um lápis de olhos, um batom, um blush, sempre vai ter. Então assim, não é porque eles têm preços populares que eles não sejam bons. Tem gente que fala, ah, é barato, não é bom. Eu discordo, assim. Tem coisa que é cara e a gente vê também que a qualidade não é lá essas coisas. Então assim, não estou dizendo que você tem que ir lá na loja sair comprando tudo, não. Compra um, experimenta, vê se não vai te dar reação alérgica, depois se você gostar você compra outro e vai experimentando. Porque assim, na crise que a gente está hoje em dia, nem todo mundo tem condição de comprar produtos de marca famosa. Certo, que a Avon, a Boticário, tem alguns produtos com preços razoáveis. Mas assim, para a gente que quer ter um monte de coisa, não dá, né? Então assim, esses dessas marcas é bem mais barato. Então assim, a gente tem a possibilidade de ter mais produtos, experimentar mais, né? E não ficar tão fiel às marcas aqui do Brasil. Então nesse primeiro vídeo eu vou me maquiando, vou mostrando, né? Os produtos e espero que vocês gostem. Vamos lá? Então, eu vou fazer assim. Para o cabelo não ficar atrapalhando na hora da maquiagem, eu vou colocar essa tiara. Né? Que aí fica melhor. Eu tô com o rosto lavado, não coloquei nada, nem batom, nem nada. Eu vou começar com essa base, que ela é base líquida HD, é da marca Zaf. Eu comprei ela na 25 de março, se não me engano eu paguei acho que em torno de 7 reais. Vou deixar o link, né? Da loja que eu comprei, né? O endereço da loja, né? Vou colocar aqui. Ó. Vou usar esse pincel Duo Fiber que eu comprei no Amarinhos Fernandes. Eu já tenho ele mais ou menos uns dois anos. Eu não me recordo o valor que eu comprei. Mas eu vou dizer que acho que você encontra ele no Amarinhos Fernandes em torno de uns 7 reais, o máximo. Mas eu achei muito barato, já achei ele em outras lojas, bem mais caro. Então eu vou começar aplicando a base no rosto. O problema do Duo Fiber, porque parece, se não me engano, parece que ele tem sedas naturais. Então você tem que ir aplicando e já espalhando. Não tem como você passar a base inteira e depois você vai espalhando. Não, você vai jogando já a base e já vai espalhando, porque ele puxa muito e seca muito rápido. Então. Então você vai, ó, espalhando bem. Ó, acabou. Não ficou nada. Vou colocar aqui no lábio, porque o batom, né, dura mais. No vídeo tá parecendo que ficou muito claro. Mas não tá tão claro assim. Não sei se é o efeito das luzes, mas não tá tão claro assim. Eu tô vendo aqui do espelho, né? Então, assim, espalhei bem, né? Tá tudo certinho. Aí, ó. Pra vocês verem. Outra coisa. Nesse vídeo, é... Só vai ter dois produtos que não é da... Os produtos BBB. É dois produtos que eu uso da Avon, né? Não tem como eu abrir mão. Aqui é um pó. Aqui tá até quebrado, né? Pra variar. Eu vou aplicando agora ele. Eu prefiro aplicar assim com a esponja. Eu acho bem melhor. Esse aqui é da Color Trend. Eu acho que é o Beige Médio. Então, eu vou usar ele. Que eu amo esse pó. Não tem como eu usar outra marca. Meu lábio, nossa. Parece lábio de doente, né? Tô que nem a Alice Salazar. Agora eu tô na fase... Parecendo um fantasminha. Pronto. Sem brilho, sem nada. Em seguida... Eu vou fazer meus olhos, né? Vou começar com essa paleta de sombra da marca Asfenza. Não sei se dá pra ver. Eu comprei ela no Amarinhos Fernandes. Eu acho que eu paguei em torno de... Dois reais. Então, eu vou pegar esse aqui. Ele é tipo cor de cobre. E vou cobrir aqui, ó. E vou cobrir toda a pálpebra. Vou aqui agora. Gente, detalhe. Eu não enxergo muito bem desse olho. Então, agora que eu fui ver, esse aqui tava bem mais forte. Aí eu tô colocando mais aqui. Bom, ficou certo. Em seguida... Eu vou com esse aqui, ó. Esse, claro, pra iluminar. Aqui, ó. Vou abatidinho. E, ó... Vou me iluminar, né? Agora... Bom, eu vou usar as três cores dessa paleta. Eu vou com esse aqui, ó. Que é o marrom. Vou escurecer. Vou fazendo tudo no mesmo pincel. Vou... 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 Fazendo uma sombra... Pra... Dar profundidade nos olhos. Aplico aqui. Pronto. Ah, detalhe. Ah, detalhe. Esse lápis aqui, ó. É da Macrylan. Eu comprei também na 25 de março. Paguei em torno de dois reais. Agora, eu vou com essa escovinha de sobrancelha, vou pentear as sobrancelhas. O que eu vou agora com o quê? Com o lápis, preencher minhas falhas da sobrancelha. Porque na sobrancelha tem um monte de falha. O lápis é da Fenza. Aqui, ó, ele tem um esfuminho, né? Pra você esfumar. E eu vou preenchendo. Vou bem levemente, né? Pra ficar bem natural. Né? Não fica carregado. Esse lápis aqui, eu comprei ele no Amarinhos Fernandes também. Paguei noventa e nove centavos. E ele não é ruim. Pra sobrancelha, ele não é ruim. Mas pra você ficar... Pra passar nos olhos, eu já não gosto. Eu acho que não fica tão bom. Aí eu prefiro usar macas daqui do Brasil. Pronto. Preenchi a sobrancelha. Vou dar uma aumentadinha aqui, ó. Aí, o que que eu faço? Eu vou... Eu quero valorizar a sobrancelha. Eu vou com esse aqui de novo. Que eu usei, né? No canto aqui dos olhos pra iluminar. Eu vou iluminar aqui, ó. A sobrancelha. Eu quero realçar ela. Vou aqui, ó. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Bem dizer, ó. Olho pronto. Aí... Foi que nem eu disse. O produto que eu vou usar, que não vai ser da série BBB, é esse delineador, que já tá velhinho. Que ele é da marca Colo Trend. Eu gosto muito dele. Já tentei usar outras marcas, não me adaptei. Não que me deu alergia, não. Não sei, eu... Esse pincelzinho aqui, eu não gostei das outras marcas. E esse aqui eu já gostei, já acostumei. Então, vou marcar meus olhos, fazer um delineado. Não vou fazer um delineado nem gatinho, que eu não gosto. Um delineado normal. Aí, ó. Aí, eu vou puxando aqui. Pronto. Vou no outro. Eu já prefiro passar o delineador, depois passar a máscara. Porque se você passa a máscara, depois você vai passar o delineador, atrapalha. Então, eu já prefiro assim. Aí, eu começo aqui sempre, né, do canto. E aí, ó. Aí, eu vou afinando aqui. Então, assim. Ah, detalhe. Ele, por não ser da série BBB, ele é o delineador mais barato que tem na Avon. Então, eu super recomendo ele. Muito bom. Aqui, ó. Já terminei. Ui, aqui deu uma borrinha. Aí, eu vou usar... Essa máscara. Da Rubem Rose. A prova d'água. Que eu comprei também no Amarinhos Fernandes. Paguei, acho que foi 3 reais. Aí, eu vou aplicando. Aí, aqui, depois eu aplico, porque eu vou passar o lápis e esqueci esse detalhe. Deixa eu tirar aqui pra não borrar. Ó, daqui a pouco eu volto a aplicar. Lápis de olho, foi como eu disse, que eu não tenho como eu não usar de outra marca. Então, a marca que eu comprei e gostei muito foi da Payot. Esse preto. Eu vou fazer assim. E como eu quero dar um destaque nos meus olhos, eu não vou colocar na linha d'água. Eu vou colocar aqui nos cílios. Tá bom? Então, eu vou aplicando. E não vou até aqui o final. Você vai, tipo, aplicando e vai tentando já esfumar só. Aqui deu uma borradinha. Mas nada que você não possa arrumar. Aí, aqui de novo. E aí, aqui de novo. E aí, aqui de novo. Pronto. Aí, ó. Deu um destaque, né? Nos olhos, não tá aquela coisa pesada. Vou aplicar mais máscara. Aí, aqui eu vou aplicar bem pouquinho. Pronto. Aplica aqui. Dê mais uma aplicadinha. Pronto. Olhos. Pronto. Eu vou usar esse duro de sombras da Rubem Rose. Ele vem assim, ó. Aqui é o rosa. E aqui é uma cor coral. Eu vou usar o coral. Esse duro também. Nossa, parece que eu tô fazendo propaganda, né? Comprei também no Amarinhos Fernandes. Paguei, acho que em torno de três reais. Comprei pra experimentar. Porque blush é muito caro das outras marcas, né? E eu gostei muito. Então, dá aquele sorrisinho forçado. Começa aqui. E, ó. Vai esticando. E o legal dele é que parece que ele fica com uma colmeia perolada. Ele não fica carregado. E não sai fácil. Não é aquela maquiagem. Ah, tem gente que deve pensar. Ah, é barata. Deve sair rapidinho. Não. Você vai trabalhar, você volta e tá lá. Toda maquiagem. Adoro essa cor. Aí, ó. Deixa eu ver se eu tiro um pouco aqui a cor pra vocês verem. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Fica aqui meio aparelada. Agora, eu vou com... Bom, não vou cobrir. Eu vou com esse iluminador da marca Jasmine. Ele é um iluminador e um pó compacto. Ó. Esse pó iluminador eu comprei na loja da região da 25 de março. Chama XBZ. Fica na 25 de março, 969. Lá tem bastante coisas de maquiagem. Tem até as maletas da Jack Designer. Foi lá que eu comprei a minha maleta. Gosto muito dessa loja. Você dá uma mexidinha. É você. Vai iluminar aqui, ó. Ó. Ele fica assim, bem soltinho. Ele parece o pó facial. Pronto. Passei ele. Aí, eu vou com esse lip gloss da Rubem Rose. Que eu comprei num... Eu ganhei de um kit. Já tem uns três anos. Foi nesse kit que eu comecei a... Eu ganhei. E aí, eu comecei a usar. Fui gostando, né? Aí, eu falei... Ah, vou... Já tava acabando. Eu falei... Vou procurar mais desse... Desse kitzinho de maquiagem. Era bem pequenininho de carregar na bolsa. Esse batom... Ele pigmenta bem, ó. Ó. Só vou passar uma vez, senão ele fica carregado demais. E aí, ele é bem cremoso. Tem um cheiro gostoso. E não tem gosto forte. Que eu não gosto, que tem coisa com gosto. Então, agora... Ui. Vou tirar... Pra vocês verem como que ficou. Ficou legal, né? Vou fechar os olhos pra vocês verem. Ficou legal, né? Então, meninas. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse primeiro vídeo, né? Da série BBB. Vou deixar no blog, né? Todos os produtos que eu usei. Os pincéis, né? A loja que eu comprei, né? Que foi duas lojas. Que foi a... Shopping... Shopping. Foi no Amarinhos Fernandes. E na loja XBZ Presentes. Vou deixar, né? A relação, o endereço. Espero que vocês gostem. O segundo vídeo da série BBB vai ser sobre roupas, né? E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, vocês podem deixar comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, né? Esclarecer todas as dúvidas de vocês. Vocês podem acessar também a página do Face. Ou o blog, né? Que é o blog IES Moderna. Lá tem várias dicas. Tem looks. Que mais? Agradeço também. Cada uma de vocês, né? Que tá curtindo a página do Face, né? Assim, cada uma que entra, curte. Eu fico muito feliz, né? Que eu tô começando agora, né? E também, é... Agradeço também de coração, né? Todos que tá se inscrevendo no canal, né? Do YouTube, né? Espero, né? Que mais gente entra, né? Fico feliz a cada um. E em breve eu vou fazer um sorteio, né? Vou ver se eu faço dois kits, porque no canal também eu tenho homens, né? Escrito. Vou ver se eu faço um kit pra um homem, né? E faço um kit pra uma mulher, pra eu fazer um sorteio. Então, vocês aguardem. Tudo bem? E se inscreva no canal. Se inscreva na página do Face, do IES Moderna. Acesse o blog IES Moderna. Deixe comentário. Volte joinha, por favor. E qualquer dúvida, pode deixar comentários aqui embaixo, né? Que eu vou ter o maior prazer de responder cada uma de vocês. Tudo bem? Um beijo enorme pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo da série BBB. E até mais. Beijo a vocês todos. Tchau.